Jornal da Manhã. Cento e sete minutos. Rink FM. Quero uma notícia boa de verdade? Vem aí dia sete de março Jovem Pan News Curitiba cento e sete ponto um. Informação vinte e quatro horas. Vem aí dia sete de março Jovem Pan News Curitiba cento e sete ponto um a melhor notícia. Já parou pra pensar no que cada decisão de um vereador, deputado, governador, senador, ministro ou presidente impacta de verdade na sua vida? Você entende como eles pensam e como agem? Nós entendemos e mais ainda sabemos os bastidores de tudo isso. Como a história começa e onde ela pode terminar. E a gente vai te contar tudo. Tudo mesmo. No dia sete de março vem aí. A maior rádio de notícias do Brasil. Jovem Pan News Curitiba cento e sete ponto um. Uma empresa do grupo RIC. Agora na RIC FM. Notícias 24 horas, credibilidade, agilidade, opinião, tudo isso em um só lugar. Vem aí Jovem Pan News Curitiba cento e sete ponto um no dia sete de março. Você está ouvindo as mais curtidas. Vem aí em março. Jovem Pan News Rádio Igapó Londrina cento e quatro ponto cinco. A melhor notícia. quer uma notícia boa de verdade? Vem aí em março. Jovem Pan News Rádio Rádio Igapó Londrina cento e quatro ponto cinco. Informação vinte e quatro horas. Notícia vinte e quatro horas. Credibilidade, agilidade, opinião, tudo isso em um só lugar. Vem aí Jovem Pan News Rádio Igapó Londrina cento e quatro ponto cinco. Em março. Já parou pra pensar no que cada decisão de um vereador, deputado, governador, senador, ministro ou presidente impacta de verdade na sua vida? Você entende como eles pensam e como agem? Nós entendemos. E mais ainda, sabemos os bastidores de tudo isso. Como a história começa e onde ela pode terminar. E a gente vai te contar tudo. Tudo mesmo. Em março, vem aí. A maior rádio de notícias do Brasil. Jovem Pan News Rádio Igapó Londrina cento e quatro ponto cinco. Uma empresa do Grupo RIC. Agora. Na Igapó FM. Dois mil e vinte e dois já começa com a melhor notícia do ano. Em março, vem aí. A Jovem Pan News Rádio Igapó Londrina cento e quatro ponto cinco. Jornalismo de credibilidade, dinamismo e muita opinião. Tudo isso em um só lugar. O que diminui a criminalidade não é menos armas não, é menos bandidos mesmo, ou menos condições dos bandidos atuarem. E é o que significa quando o cidadão de bem tem acesso a armas. Vem aí, em março. A maior rádio de notícias do Brasil. Jovem Pan News Rádio Igapó Londrina cento e quatro ponto cinco. Uma empresa do Grupo RIC.